Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse, ai meu Deus, tá uma beleza Tô com um negócio maior que antes, eu tô tomando até susto comigo Ele mole tá batendo na coxa, ele duro tá passando dum Eu falei pra ela Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Venha assim, venha assim, venha assim, venha assim Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Vai no balangulando, só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morando Vai no balangulando, só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morando Do exemplo do Youtube é o foco da espiralha, pô Muito querida, muito querida Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse, ai meu Deus, tá uma beleza Tô com um negócio maior que antes, eu tô tomando até susto comigo Ele mole tá batendo na coxa, ele duro tá passando dum Eu falei pra ela Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Venha assim, venha assim, venha assim, venha assim Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Pega a régua e vem me diga, rola é 25, 7 Vai no balangulando, vem no balangulando Só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morando Vai no balangulando, vem no balangulando Só o corpo é 18 por 8 E o cabeção parecendo morando